Hoje eu vim conversar com você que perdeu todos os dentes ou que vai acabar perdendo porque sabe que os seus dentes não estão muito bons e usa ou vai acabar tendo que usar uma dentadura. E aí você não sabe muito bem a diferença entre a dentadura móvel e a dentadura que você vem falar por aí que é fixa sobre implantes. Então no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você direitinho pra que você entenda a diferença entre uma e a outra e que você possa então fazer a melhor escolha pro seu caso. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Ana Cecília, sou cirurgiã buco maxilofacial e implanta dentista. Faço parte do grupo Perfil Cirurgia e o assunto hoje é prótese móvel ou fixa pra substituir todos os dentes. E aí eu queria mostrar pra vocês direitinho a diferença entre elas. Bom, a principal diferença entre uma dentadura convencional e a dentadura que é feita sobre implantes é que uma é móvel e a outra é fixa, tá? Essa é a principal diferença. A dentadura, as duas vão substituir todos os dentes, tá? Então se você perdeu todos os dentes da arcada ou superior ou da arcada inferior elas, as duas, vão substituir todos os dentes da sua arcada, tá? Só que uma vai usar o seu osso e a sua gengiva pra servir de suporte e a outra vai usar os implantes, tá? Então aqui, ó, eu tenho um exemplo de uma dentadura inferior, tá? Totalmente removível, né? Então, se vocês observarem, se o Ramon puder dar um close aqui essa parte aqui, ó, que tá transparente é como se fosse o seu osso, né? E a sua gengiva, tá? Então vocês veem, ó, que a dentadura, ela é feita de acrílico, né? É um material que se estende até aqui embaixo, ó Então ela é uma peça bem grandona, né? Ela vem até aqui embaixo, chegando aqui, ó No fundo aqui, quase encontrando com o lábio, tá? Por dentro, a mesma coisa, ó Ela se estende até lá embaixo, ó Veja aqui, Ramon Até lá embaixo, chegando ali no assoalho da língua, tá? Então ela tem muita gengiva Por que que ela tem que ter esse tanto de gengiva? Porque ela usa a sua própria gengiva, né? O seu próprio osso pra fazer essa fricção Ela funciona basicamente por pressão Então você coloca ali a prótese no rebordo ali, né? Onde tinha os dentes e não tem mais E aperta Então ela, meio que por pressão, ela vai segurar ali no seu osso Sem nenhuma fixação Ela não vai ter uma fixação eficiente, né? Ela funciona dessa forma Então quanto mais osso você tem nessa região Melhor a aderência dessa prótese Agora se você tem pouco osso Se tá aquele restinho assim de osso Imagina, a gente não tem muita superfície de contato, tá? Então a sua dentadura vai ficar presa em cima de um restinho de osso ali Que não consegue fazer bem essa pressão, sabe? E outra coisa A gente tem a língua, né? Tem a musculatura aqui embaixo da língua Então quando você mexe a língua, movimenta A chance de movimentar essa prótese é muito grande Porque ela não tá fixa em nada, né? Ela tá usando só o seu próprio rebordo pra ficar presa, tá? Ela não tem nada que prende ela de verdade ali Então algumas pessoas Quando tem muita, muita perda óssea É muito difícil fazer esse tipo de dentadura aqui Justamente por essa falta de superfície, tá? Quando é na parte de cima Quando essa dentadura tá substituindo a parte de cima Eu não tenho aqui pra exemplificar pra vocês Mas ela estende totalmente como essa aqui Vai lá no fim aqui da gengiva Lá em cima, tá? E passa por todo o céu da boca Toda essa parte rosinha que tá aqui Ela também vai pelo céu da boca todinho, tá? Isso faz com que a gente tenha maior superfície de contato Na parte de cima Então normalmente as dentaduras de cima Elas são bem mais fixas, né? A gente consegue um resultado melhor Do que nas dentaduras de baixo, tá? Mas a gente tem a desvantagem De que o céu da boca fica todo coberto Então diminui um pouco a sensibilidade, né? Você tem ali um acrílico passando no céu da boca Diminui um pouco o contato com os alimentos Então assim, a percepção ali Do sabor dos alimentos, da temperatura Diminui um pouquinho, né? Mas por outro lado, consegue ficar mais fixa Porque tem essa maior superfície de contato, tá? Então de uma maneira geral As próteses nessas dentaduras convencionais Elas são um pouco desconfortáveis Justamente por isso Porque você tem sempre aquela insegurança De que ela pode sair do lugar Quando você tá comendo Por mais que ela seja muito bem feita, tá? Principalmente a de baixo, certo? Então, como uma alternativa A essas dentaduras convencionais A gente tem as dentaduras fixas Sobre implantes Então se você perdeu todos os dentes de baixo Por exemplo A gente tem muitos dentes embaixo Você não precisa fazer um implante Pra cada dente Um implante pra substituir cada dente A gente faz também Uma prótese total, né? Que substitui todos os dentes Mas ela é feita sobre quatro ou cinco implantes Que são colocados aqui Na parte da frente Isso quando a gente tá falando da prótese de baixo Ou de seis a oito implantes Mais ou menos Quando a gente tá falando da parte de cima Tá? E aí Como essa prótese Ela é fixa sobre implantes Ela é parafusada Ela pode ser um pouquinho menor Um pouco mais delicada Do que a dentadura convencional Porque lembra que eu falei pra vocês Porque a dentadura convencional Ela precisa de uma superfície de compato muito grande Pra que ela possa ter ali uma aderência Tá? E já a prótese total sobre implantes Como ela vai tá fixa Ela pode ser bem menorzinha Então se você comparar aqui, ó Uma com a outra Dá um... Chega mais perto, Ramon Vocês vão ver, ó Que a gengiva que tem nessa prótese aqui Que é a fixa Ela é bem menor, ó Do que a convencional Então, ela acaba sendo muito mais confortável Porque você fica com menos aquele aparato ali na boca, né? Em vez de a gengiva se estender até aqui embaixo Como eu falei Ela para bem onde encontra a sua gengiva natural Então, acaba sendo muito mais confortável, tá bom? E a mesma coisa por dentro, ó Ela não chega até lá embaixo Como essa outra que chega, tá? Então, ela tem bem menos material E isso faz com que você consiga sentir melhor A textura dos alimentos Que você consiga sentir melhor o sabor, né? Porque a parte de cima também Não vai ter aquele acrílico Igual eu falei pra vocês Passando no céu da boca E o conforto é muito maior Porque você tem uma segurança maior De que ela não vai soltar Porque ela tá parafusada em cima de implantes, né? Então, isso faz com que você tenha Uma melhor qualidade de vida Porque vai poder mastigar com mais segurança Alimentos mais duros Então, acaba que a prótese fixa Sobre implantes Ela dá todas essas vantagens, tá bom? É claro que Cada uma tem as suas indicações, né? Não dá pra dizer que Em todos os casos A prótese fixa vai ser melhor Sobre implantes Porque vai depender das condições de saúde Do paciente Se ele pode fazer Se ele pode se submeter a esse procedimento Vai depender de condições financeiras Porque acaba que Essa prótese, né? Fixa sobre implantes Ela é mais cara Do que uma dentadura convencional E se vocês quiserem Eu posso até fazer depois um vídeo sobre isso Sobre custos, né? De cada uma A diferença entre elas é Basicamente essas Que eu mostrei pra vocês Cada uma vai ter as suas indicações Sendo que, claro Na maioria das vezes Quando for possível A prótese fixa sobre implantes Ela tem suas vantagens Porque ela é mais segura E muito mais confortável Que o paciente Tá bom? Se vocês têm dúvidas A respeito disso Deixe aqui pra mim nos comentários Que eu venho em um novo vídeo Pra responder pra vocês E eu sempre respondo Todos os comentários Sem deixar faltar nenhum Se inscreve no canal Ajuda a gente a crescer Com o nosso canal Segue a gente Lá nas nossas redes sociais Que é o Arroba Perfil Cirurgia E não deixa de voltar aqui Pra assistir o próximo vídeo Tá bom? Um beijo E até mais